Além de comprimir, ele dá uma certa colorida no som, que eu achei bem bacana, tá? Ele deixa o som com um pouco mais de definição, assim, né? Eu acho bem legal quando você toca com guitarra clean, ok? Parece que quando você toca as notas juntas ali, em acordes, né? Você escuta mais nota a nota do que quando o compressor tá desligado. Parece que a sua guitarra vem um pouco mais na cara, assim, também, né? Melhor ouvir, né, do que eu falar aqui. Então, escute com fone de ouvido, pra você perceber melhor, tá? Inclusive, as nuances de volume que o compressor dá. Vamos ver esses exemplos de alguns trechos de músicas que eu toquei aqui, pra você perceber a diferença aqui da guitarra com e sem compressor. Então, escute com fone de ouvido, pra você perceber melhor, tá?